Boa tarde, Renan. Emissando a entrevista coletiva de apresentação nesta quarta-feira. Primeiramente, seja bem-vindo ao Caxias. Primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O que foi determinante para a sua escolha de defender o Caxias? Muito boa tarde. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço a recepção de todos, a diretoria, a comissão, a presidência. E o fator determinante é que tanto eu quanto o clube temos ambições. Então, da maneira que eu tenho ambições profissionais e pessoais, o clube também tem suas ambições. Então, acredito que isso por si só seja um fator muito determinante na minha vida. Procurar desafios e é assim que eu estou me sentindo. O início de pré-temporada acontece ainda com um número reduzido de atletas. Como você avalia isso? Eu avalio de maneira bem tranquila, visto que nós temos um longo período para fazer essa preparação. Tem os remanescentes que já conhecem a casa e os novos que estão chegando, assim como eu. Então, é um momento de conhecer as novas ideias da comissão. É um momento de entender as ideias do clube. Então, é um momento interessante que, independente dos números de atleta, o fator importante é chegar no final da preparação com essa fase muito bem feita. Pergunta do Roberto Peruso, do Globo Esporte. Você vem de uma boa temporada com a camisa do Esportivo, sob comando do Rogério Zimmermann. O quanto a presença do treinador influenciou na sua decisão de acertar com o Caxias? É, não podemos negar. O meu ano foi muito bem feito. Muitos jogos que eu consegui fazer foram bons jogos, foi uma excelente temporada. E lá no Esportivo, sob comando do Rogério, eu consegui dar sequência no que eu já vinha fazendo. Bons jogos, boas apresentações. E isso me respaldou para estar aqui hoje. Acredito que, não só por ele me conhecer, mas pelo trabalho que foi feito. Pelo trabalho positivo, fizemos um excelente campeonato. E eu consegui fazer bons jogos também e dar continuidade em todo o trabalho que eu venho fazendo. Então, o fato dele estar aqui é importante também, para a gente conseguir dar sequência na carreira. Pergunta do Pedro Petrucci, do jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. São 60 dias de preparação. Mesmo com o grupo incompleto neste começo, pode ser uma vantagem lá na frente? Eu acredito que, independente dos dias que nós vamos ter para nos preparar, que são bons, um mês e meio, praticamente, mais de um mês e meio, vai ser um excelente tempo. O ideal vai ser a gente conseguir entender as ideias do trabalho em si, nas ideias da comissão, nas ideias do clube. A partir da maneira que todos incorporarem o mesmo pensamento, entender a essência do trabalho, entender a essência do projeto, aí as coisas vão andar tranquilamente, independente se tem 40 jogadores ou se tem 20. O importante é todos estarem na mesma sintonia. Perguntas do Bruno Cidral, da Rádio Portal da Bola. Primeiramente, seja bem-vindo em sucesso com a camisa Grenat. Para o torcedor que ainda não te conhece, fale um pouco das suas características e seus pontos positivos e negativos na sua avaliação. Muito obrigado pelas boas vinhas. Eu me considero um jogador, um lateral esquerdo, que dá um equilíbrio interessante para o esquema, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Tem os pontos fortes que sobressaem na hora de defender, tem a importância do equilíbrio na hora de atacar. Então, o que eu prezo é que, como a minha função pede, exista esse equilíbrio entre defesa e ataque. É isso que eu procuro fazer durante os jogos. O Caxias precisa sair da Série D e mesmo os jogadores novos que chegam ao clube já chegam com esse peso. De que maneira trabalhar para que isso não seja algo negativo e se transforme em algo positivo e até motivacional para vocês? Primeiramente, eu acredito que não seja um peso. Porque você ter um objetivo é uma coisa maravilhosa. O interessante é chegar e, como eu disse, entender o mais rápido possível a essência do trabalho, a essência do projeto, o que o clube deseja, o que a comissão vai nos oferecer. Então, da maneira que a temporada vai progredindo, vai ser interessante que a gente esteja dando passos firmes, entendendo cada situação, primeiro fazendo uma boa preparação, depois um excelente estadual, para chegar no momento que é o que dizem que todos querem, que é um acesso nacional, estar lá nesse momento de maneira equilibrada. mas o fim do trabalho vai dizer muito como a gente vai começar. Então, a gente começa de forma firme, começa se preparando bem para, no final da temporada, estar todo mundo feliz. Pergunta do Pedro Rossano, da X-Play TV. Renan, sofrer gols na grande maioria dos jogos foi um problema que demorou para ser estancado na última temporada no Caxias. Na sua opinião, que características compõe uma defesa sólida? Cara, eu acredito que a defesa sólida se dá a partir do momento que o time inteiro se coloca nessa obrigação de defender. Não só a linha de quatro, não só os zagueiros, não só os laterais, não só os volantes, mas quando o time todo entende que tem que fazer parte do momento defensivo, aí começa a ter uma solidez defensiva pelo pensamento de todos, que é, os onze ajudam tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Então, tendo esse equilíbrio, as chances de ter uma defesa sólida aumentam bastante, na minha opinião. Pergunta do William Mota, da Esporte Serra. O Caxias vive uma expectativa em torno do acesso. Como os novos jogadores do elenco recebem essa cobrança, esse objetivo que é quase uma obsessão do clube? É de maneira muito natural e honrosa, porque nós fomos escolhidos para estar aqui e fazer esse projeto dar certo, fazer esse sonho se realizar. Então, como eu falei antes, nós vamos nos preparar muito bem para conseguir, passo a passo, durante toda a temporada, em constante evolução, para chegar na hora que esse grande desejo estejam todos felizes, mas, independente de pensar só no final, nós temos que pensar aqui no início, que é a preparação, é o estadual. Então, é nisso que nós estamos pensando. Pergunta do Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. O Caxias conhece parte de seu calendário para o ano que vem, em Gauchão e Série D. Uma possível vaga na Copa do Brasil seria importante para o clube e para os jogadores pela visibilidade e premiação que proporciona? É perfeito. Como você disse, é uma coisa que agrega, com certeza, porque é uma competição a mais no calendário. E, então, além da visibilidade e além de jogos bons, é importante para o clube também e para nós jogadores, consequentemente. Valeu, Renan. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.